Olá, galerinha! No vídeo de hoje, eu estou aqui pra gravar mais um vídeo de Material Scholar. Na verdade, a gente acabou de gravar outro e ela fez essa bagunça aqui. A maravilhosa desgraceira. Encontrou mais material escolar e resolveu arrumar um armário só com os materiais escolares dela. Então, eu topei pra tirar toda essa bagunça do quarto dela e nós vamos prosseguir arrumando o material escolar. E você me ajuda, né, mãe? Mais ou menos. Mais ou menos? É. Pode ser também que serve, então. Temos aqui esse armário que fica na frente do meu quarto. Quarto da Duda. Armário da Duda. Aqui tem uma mochila, mas... Não sei se tá vazio. Enfim, esse armário, ele é grandão. Tem uma caixa lá em cima, mas ignore a caixa lá em cima, tá? E eu vou arrumar ele, vou colocar material escolar, vou deixar ele bem rejeitadinho. Vou deixar essa mochila aqui em cima. E se não der, ela vai esvaziar o que tá do lado e usar o outro lado também. Exatamente. Tem gaveta, tem tudo pra ela usar só de material escolar, gente. Gente, vou encher a gaveta, vou encher aqui em cima, vou encher tudo de material escolar. Então, deixa eu ver se não for like, se inscreveu no canal, se você não se inscreveu. E também não esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade que tá muito legal. Então, simbora. Eu acho que eu posso começar meio que organizando as canetas. Eu tenho esses três potinhos aqui. Tem mais ali que eu achei ali embaixo e trouxe pra você. Tem esses potinhos aqui também. E eu acho que vai ser legal colocar algumas canetas aqui. Sim. Por exemplo, essas canetas da Crayola que eu tenho, elas são muitas. Pessoal, então, eu acho que como tem muita caneta dessa, eu vou deixar elas aqui juntas, que eu acho que vai ser mais fácil. E vou colocar algumas outras e algumas outras coisas aqui dentro. Só pra, sabe, um teste. Pra ver se eles cabem. Tipo, deixar mais ou menos assim. E essa parte aqui. Aí ele fica meio que igual, assim, sabe? Sim, ficou bonitinho. Gostei. Eu acho que assim fica legal que dá pra, tipo, eles ficarem utilizados, sabe? Eu acho que aqui desse lado, como sobrou esse mini espaço, a gente poderia colocar post-it. Você acha que post-it... Não acho. Ah, washi tape! Washi tape. O washi tape caberia bem aqui. Vou pegar essas aqui, todas essas, né? E vou colocar elas assim. Você acha que elas de ladinho fica melhor ou elas enroladinhas? Não sei. Coloca de frente pra ver. Pode ser que de frente também fique legal. Sim? É. Coloco essas duas aqui. Sim. Aí pode botar grampeador. Pode pegar ele ali pra mim? Obrigada. Esse aqui, ele é menorzinho. Ele é muito fofinho. Eu adoro esse. Olha! Ó! Tome certinho, hein? Porque ele é assim, sabe? Caramba, tudo. Essa ficou perfeita, hein? Ai, ficou uma graça. Ai, ficou lindo. Ah! Ai, ficou uma graça. A gente ainda tem 50 milhões de material. Ó, na primeira gavetinha. Ai, ficou uma graça, vai. Você acha que brush paint é boa deixar elas assim, né? Eu acho que todas as canetinhas juntas, eu acho melhor botar tudo nos potinhos. Então, aqui que eu tava pensando em ver qual os canetinhas que tem mais, sabe? Tipo, maior quantidade delas. E aí a gente coloca. E as que tem menos quantidade, deixa nesses potinhos grandes assim. Pode ser. Ah, tem mais essas duas aqui também? Tão. E fica um potinho só de brush. Isso. Mais essa aqui. Mais essa aqui. Ai, agora que eu não tô procurando brush paint, eu... Agora que eu preciso achar brush paint, na verdade, eu não acho. Potinho só de brush. Como é que... Ai! Ih! Não, peraí pra perceber, são iguais. Independente de ser de marca diferente, é só o modelo de canetinha. Que elas assim, então? Ou botem nisso? Não sei. Vê se tem coisas que tem maior quantidade pra você botar esse outro. É. Eu tenho muito lápis de escrever. Então coloca num potinho desse. Porque ele vai ficar organizadinho das coisas que você precisa. Um lugar fácil de achar. Fácil de achar, sim. Porque assim, dentro dos estojos, você não tá encontrando nada e não tá usando. Gente, então. Já temos dois potinhos prontos. Três, na verdade, com esse aqui. Eu acho que junto com esse, eu tô pensando em colocar algumas canetinhas que eu... Ah, aqui, mais dois pênis. Algumas canetinhas e tal. Alguma coisa assim também. E aqui, vou colocar esse lápis de escrever, porque eu tenho muito lápis. Nossa, isso é só de lápis de escrever lá. Tô. Mais canetinha azul dessas. Não encontro. E tem que tirar as coisas dos estojos, né? Pra você poder botar fora. É. Ali, aquele estojo que tá atrás de você. Às vezes tem mais canetinha dessas que você tá procurando. Ah, e aqui tem mesmo. É. Aqui tem. Foi o que a gente falou. Deixar no estojo, você não vai... Olha, gente. Aí, eu amei brush pen. Achei mais brush pen. Isso aqui tudo é brush pen. Brush pen. Brush pen. Brush pen. Tem algumas canetas de ponta fina aqui. Então, algumas delas podem não ser brush pen. Mas... Eu acho que você vai precisar de um outro potinho, senão vai ficar... Você tem dois potes de brush pen. Acho que você tá meio exagerada, não é? Eu? É. Nunca. É necessário. É necessário. Ó. Tudo isso. Mais nesse potão aqui, ó. Dois potes inteiros, gente. Jesus amado. Ela tava falando pra mim que nem ela sabia que ela tinha tanto material escolar. Gente, verdade. Porque ela tinha que gastar tanto dinheiro em material escolar. É. Eu não lembrava que tinha tanto material escolar assim. O último potinho que a gente tem. Não, tem mais dois. Aqui. Tem mais um aqui. Mas eu acho que tem mais dois desses copinhos lá embaixo. Qualquer coisa eu vou lá buscar. Mas tem mais duas prateleiras lá. É. A gente vai ter que dar um jeito. É. Beleza. Aqui, eu acho... Ou talvez... Ó, pode juntar com essa aqui também, Duda. Cássia daqui. Isso. É isso que eu tava pensando. Tipo... Porque tem muito pote. Tipo... Muitos materiais assim, em conjunto. Mas não tem potinho pra cada um. Então eu tava pensando em misturar alguns deles. Sim. Por exemplo, essas daqui. Elas não tem uma quantidade muito grande. Então... Junto com essas daqui, ó. Gente, pode encher o cara pra cá. Cadê? Esse caneto não entra. Será que esse aí é... Isso. Ah, esse aqui, ó. Essas canetinhas, elas são... Grossinhas. Isso. Beleza. Temos alguns potes prontos já. Esse pote aqui, docinho. Dá pra botar mais alguma coisa nele. Essa aqui dá. Tem essas canetinhas assim, de ponta fina. Meu Deus do céu. Mais canetinha. Mais canetinha. Meu Deus do céu. Então, mistura com essa aqui, cinza. Põe com a cinza. A daí dá? Eu acho que eu vou tirar essa daqui. E vou deixar um pote só pra sair duas. Isso. Mistura o azul com cinza. O azul com cinza. Boa. Ou essa cinza eu também posso colocar... Essa azul eu posso colocar em um pote também. É, vamos ver. Porque ainda falta muita coisa, Eduardo. Às vezes ainda tem isso tudo. Beleza. Eu acho que agora o que a gente pode fazer é colocar caneta. Canetas finas. Isso. Caneta de ponta fina. Essa aqui também. Botei elas aqui. Isso aí é só caneta de ponta fina. Isso. É, pelo menos se você tirar assim o grupo, fica mais fácil de encontrar depois. Então. Tem mais aqui, hein? É. Ó. Parece que está bagunçado esse pote. Parece. Mas é porque tem muito... Variedade de canetas de ponta fina, né? Então não tem espaço pra eu colocar, tipo... Ah, vou colocar só caneta dessa marca, entendeu? É muita caneta, gente. Olha isso. Ih, eu tenho mais caneta. Não paro de acessar essas canetas, gente. Jesus amado. Mas essas canetinhas aqui eu não uso muito. Então eu acho que elas podem ir pro estojo. Ou eu poderia fazer assim. Ah, tem duas bandejas. Então, algumas coisas que eu não, tipo, não uso muito, 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 poderia colocar no estojo. Se bem que tudo que tá aqui, eu gosto. Então, essa aqui eu vou colocar no estojo. Porque querendo ou não, já tem essas canetinhas aqui. Então essa aqui deixa no estojo. E agora, potinho. Não entra mais. Vai ter que ficar assim por cima, gente. Vou ter que tirar essas três esferográficas aqui. Vou tirar essa vermelha e deixar essas duas. Deixá-las assim. Pronto. O que você leva pra sua escola? Já separa? Isso. Ah, achei mais uma caneta. Levo isso aqui. Levo isso aqui. Deixa eu já ir colocando aqui, né? Aqui. Isso aqui. E foi. Acho que eu peguei tudo que é, tipo, do meu material escolar assim. Agora eu vou organizar, tipo, essas coisas que ficam aqui. Esse bagulhinho, será que eu coloco, tipo, eu tenho esse caderninho aqui também. Será que eu coloco eles, tipo, assim? É, você pode deixar eles depois em pé, em algum cantinho lá. Depois em pé? É. Aí eu vou botar as canetas. Tem esses lápis. Mas vai pro estojo do lápis, né? Pro pote dos lápis. Vira aí. Pote dos lápis. Como você acha que eu posso organizar isso? Me dá uma... Cadê as canetas de escrever? Pega essas canetas azul, que é grafite, que você escreve. E põe num estojinho desse. Que eu escrevo. Isso. Aqui. Então, coloca aí dentro de um... Aqui? Eu acho que sim. E aí você sabe que todas essas são canetas azuis pra você escrever. Isso. Então, eu gosto... Ah, eu posso pegar uma dessas aqui também? Que aí já fica essa daqui de escrever. Em vez de ficar na parte de caneta colorida. Porque eu escrevo com essas que estão aqui também. Esse verde aqui eu também uso de escrever. Mas ali era só caneta azul. Você já tá botando verde, vermelha? Não, mas é porque... O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar a caneta que eu uso pra escrita. Ah, tá. E eu uso verde, vermelho, azul, preto. Então, tem mais caneta azul ali na ponta. Mas esse aqui é com glitter. Ah, então põe ele dentro. É isso. E tem as seringuinhas? As seringuinhas, que é bonitinho. Também. Também. Ó, pode botar esse negocinho de apagar. Isso. Acho que isso aí encaixa aí dentro. Bota essa aqui aqui. Esse aqui bota assim por cima. Acho que eu posso colocar esses assim. Sim. Beleza. Borracha. Tem apontador também. Post-it. Esses pincéis pode colocar na outra, não? Então, bota aqui. Que tem mais um grampeador. Põe as duas pra cá um pouco. Pra ficar mais fácil de eles enxergarem. Isso. Eu não tenho espaço pra colocar esse aqui. Põe em cima do outro, não dá? Bota assim? É. Ah, eu vou deixar assim em cima. Coloco esse estilete aqui. Acho que assim, né? Que aí fica melhor de ver. Aqui, mais uma dessas. Eu vou colocar essa lapiseira aqui também. Esse aqui eu vou deixar, tipo, um material de escrita aqui. Sim. Acho que fica mais legal. Borracha. Ó, tem mais borracha aqui. Tem? Mais borracha aqui. Borracha também. Isso aqui pode botar aí dentro. Ficou bonitinho. Então. Bota nesse aqui. Isso. Ai, não esquece o pincel. Quase que o pincel me deixa. Você não acha que é melhor colocar, tipo, esse assim? Ele solto? Ah, pode ser. Isso. Porque ele é tão bonitinho. Acho que tampar. Sim, e usa o espaço ali pra alguma coisa. Isso. Tem mais pincel solto aqui. Tem? Ó. Essas duas canetas que tá solta aqui, é de quê? Essa aqui. Aqui. E essa aqui, aqui. É, essas coisinhas aqui que tão soltas. Então, post-it. Essas coisinhas. Eu vou colocar eles agora aqui. Vou colocar eles aqui, que assim, eu gosto muito de usar post-it. E eu gosto quando eles, tipo, tão num lugar fácil de encontrar. Então, vou deixar eles assim. Que por mais que não fique, sabe, arrumado. Mas dá pra você enxergar, né? Então, eu consigo. Obrigado. Eu consigo encontrar eles mais rápido. Beleza. Essa daqui. Essa aqui é caneta colorida. Caneta colorida. E essa aqui é caneta sem tampa. Eu não tenho hipótese pra essa. E essa aqui é uma caneta cinza. Então, agora acho que é melhor organizar lá o armário, né? Que agora nem faz tudo barulho. Eu acho que agora você vai conseguir se encontrar mais ou menos no seu material escolar. Agora que tá organizado, eu acho que a gente já pode ir pra lá pra colocar. Sim. Então, agora vamos organizar o armário. Vamos. Pessoal, então, como o vídeo ficou muito longo, a gente vai fazer, tipo, uma segunda parte. Então, esse vídeo foi organizando o material escolar. E o próximo aí, vocês vão ver a gente arrumando o meu armário de material escolar. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti